É isso aí. Pé na estrada para conhecermos mais alguns encantos dessa nossa terra cheia de surpresas. E desta vez, pegamos a BR-381, o nosso destino. E hoje é dia de conhecermos algumas histórias e encantos de Itambé do Mato Dentro. A cidade, que tem pouco mais de 2 mil habitantes e está localizada na Serra do Espinhaço, tem como um dos seus principais cartões postais o Pico do Itacolomi de Itambé. E é exatamente as belezas naturais que chamam a atenção de todo mundo que vem por aqui. Muito verde, cachoeiras, cânions, poços naturais, trilhas. Aqui, o que não faltam são opções para quem curte a natureza. E claro que no meio disso tudo, uma cidade bucólica para quem quer paz e tranquilidade. Fundada em 1962 pelo bandeirante Romão Gramacho, a cidade de 60 anos se destaca por essa paisagem exuberante e natureza bem preservada. Não tem como falar de Itambé do Mato Dentro e não lembrar das belezas naturais, não é? Sem dúvida, nós pertencemos à Serra do Cipó, só que o pessoal conhece a Serra do Cipó do lado de cá. Nós estamos do lado contrário, que é um divisor de água. E aí nasce a água que desce para o nosso rio, para a base do São Santo Antônio e a outra vai para o Mucurí. E o marco nosso de Itambé é o pico do Itacolomi. Ali, onde você vê, você fala Itambé, está ali, está localizado nesta região. Nós temos várias cachoeiras, cascatas e tem os nossos campos cupestres. E nós ainda, eu acho que demos sorte que aqui não tem uma jazida de minério. E assim, as nossas águas são limpas, não são poluídas e nós estamos na nascente das águas. E por falar em águas, é o curso delas que vamos seguir. Agora é hora de conhecer algumas das muitas cachoeiras da região. E é o Tales, que nasceu aqui em Itambé do Mato Dentro e conhece tudo por aqui, que vai nos levar para conhecer uma delas, a Cachoeira do Funil. Uma rápida caminhada e Tales, e aqui não tem desculpa para preguiçoso, né? A gente desce do carro praticamente com o pé dentro d'água, né? Sim, a Cachoeira aqui é uma Cachoeira de fácil acesso. É muito visitada por família. O pessoal traz muito criança, vem idoso. O acesso é muito fácil, né? Nossa, e é gostoso demais, né? Você é daqui de Itambé? Sou daqui, sou morador aqui. Você cresceu no meio dessa natureza toda aqui. Cresci, cresci nadando, brincando aqui na água. Eu desde criança, a gente morava aqui em cima, aqui perto, aqui. E sempre à tarde a gente vinha aqui, ficava brincando na água. Ficava até de noite nadando. Então foi uma infância boa, né? Uma infância muito boa. Bem, e quanto ao nome daqui, é fácil descobrir o porquê. A prova tem aqui, esse formato da pedra aqui, tipo um funil. Aí deu esse nome, funil. Ali por cima tem um poço, porém ele é um pouco mais fundo. Mas aqui pra baixo aqui, tudo tem cachoeira com um poço mais raso, pra menino brincar, a família, o idoso. Que ela continua aqui pra baixo? Continua. Ela desce aqui, vai lá pra baixo, lá embaixo tem a outra queda com mais poço também. Então os turistas chegam aqui, eu imagino que eles devem ficar loucos com essa natureza dessa região, não fica? Ah, fica, o pessoal gosta muito, é natureza, né? Tem sombra, tem tudo. E a região é nossa aí, tem muita cachoeira, tanto aqui como outros lugares também, região de cabelo de boi, serenato. Então, é muitas outras cachoeiras, muito quanto turista, né? Ô, delícia, é a vontade agora de dar um mergulho, né? Pular lá, ué. Mas olha, antes da gente dar um mergulho, vamos seguir o curso pra você mostrar pra gente mais um pouquinho da cachoeira do funil? Vamos lá. Então bora lá. E a gente anda só um pouquinho, rapidinho, já chegamos em vários outros poções, né? Mas todos esses ainda fazem parte lá da cachoeira do funil? Isso, aqui é a continuação da cachoeira. Aqui ao lado a gente tem um pulso que malhou um pouco. Lá pra cima a gente tem umas piscinas naturais, que é bacana pra criança e idoso. Ao lado, abaixo aqui também, a gente tem um outro pulso também. Descendo abaixo da ponte, a gente tem mais poço. E ao lado aqui, uma outra cachoeira. E o bacana aqui é a conscientização dos turistas que sempre vêm, deixa sempre o lugar limpo. E agora tá chegando a temporada de verão, agora o sol tá esquentando. Bacana pra turista vir e aproveitar o dia a dia. Bacana, e ó, a gente indica, viu, que é bonita demais a região, né? É, com certeza. Belezas não faltam mesmo por aqui. Seguimos a caminhada, desta vez em busca da cachoeira Serenata. Uns oito quilômetros de estrada de terra e, dessa vez, é o Joel que vai nos levar. Aqui nós vamos começar a caminhada pra Serenata, 15 minutinhos daqui lá. Abre a porteira e deixa fechada. Abre e fecha. Fazendo um favor. Porteira fechada e lá fomos nós. Andamos, andamos e andamos. É a caminhada dos 15 minutos, mais ou menos. Andamos conversando, dialogando. Às vezes até ajudam vocês também, como cantando uma linda canção pra vocês. Se não te agradar, você pede outras. Aqui, pra nós, tudo é você tentando agradar vocês todos, não desagradar nenhum. E quando a noite vai se organizando no carão da aurora... O sol estava quente, mas com a alegria e a cantoria do Joel, o tempo passou rapidinho. E quando chegamos, quer saber se valeu a pena? Dá uma olhada. É o nosso sentimento, muito orgulhoso, vocês aí nos visitar, porque a cachoeira não é minha, é sua. E vocês que fazem a natureza crescer pro nosso lado e pro vocês também, dos seus filhos. A cachoeira Serenata é por causa daquele vento que bate, não sei, vai chegar quase perto dela, bate aquele ventinho de água, não sei, assim, molha. É tipo molhado já, então ela é o teu nome, hoje sempre teve o nome de cachoeira Serenata, assim. Vem nos visitar que nós estamos sempre presentes aí pra te agradar. E agrada mesmo, viu Joel? Um beijo molhado de luz, cor do fruto, nosso amor. Opa! Deu certo? Deu certo? Não errei, não? É digno, arrasou, Joel. E como dizem por aqui, saco vazio não para em pé. Já pode imaginar, né? Se você pudesse sentir o cheirinho daí. E depois de um banho de cachoeira, muita caminhada. Claro que a gente não podia ir embora sem experimentar as delícias daqui de Itambé, né, Lúcia? É verdade. Essas aqui são as quitandas da Lúcia, né? Isso. Trabalho com os quitandas há 17 anos, mais ou menos. E amo o que eu faço. Faço todos os dias, nem canso. Levanto de madrugada, levanto 5 horas da manhã, só vou parar 7 da noite. 6, 7. Pra me descansar. E faço quase todos os dias. A bisdia, só todo mundo já conhece a minha quitandas, Itambé, Carmo. E Poema, conhece a minha quitandas, em algum lugar de Trabira. Graças a Deus, sou muito feliz com meus... E também com biscoitos, biscoitos são ótimos. Broinha, doce de leite, rosca, trancinha de leite condensado e o biscoito de polvilho. Delícias que não acabam mais. Claro que eu vou ter que experimentar um pouquinho de cada um, né, Lúcia? Experimentar, mas pra ver como é que tá bom? Tá certo, vou começar com o doce de leite. E a gente encerra, ou achamos em Minas de hoje, assim, no meio de toda essa natureza, com o carinho das pessoas daqui e as palavras do seu José Lindo. Itambé, pra mim, é minha terra natal. É um cantinho nosso que te dá sustentação, onde você recarrega as energias, aquele troço. É aqui Itambé. Moro aqui com minha família. Não tô pretendendo sair, não, né? Também não tô com pressa de ir embora, não. E por falar ir embora, chegou a nossa hora. Pé na estrada para o próximo destino.